Gente linda do meu coração, tô de volta. Hoje é vídeo-resenha de dois perfumes, tá? Da Grif Christian Siriano. Eu tenho esse lindo aqui com essa embalagem maravilhosa, que é o Intimate Silhouette. E tem esse aqui, que é o People Are People. E eu vou começar falando desse lindo aqui. Uma pausa dramática para o frasco, né, gente? O frasco é muito lindo. Ele começa aqui branquinho e ele vai fazendo um degradê, ficando uma saia rodada mesmo, em degradê, né, do mais claro ao mais escuro. É muito bonito esses frascos aqui. Eu tenho o Silhouette Tradicional, tenho o Silhouette In Bloom. E agora, esses últimos dois aqui eu venho resenhar pra vocês. Eu quis começar falando desse aqui, porque como o próprio nome sugere, né, Pessoas São Pessoas, People Are People, esse veio um perfume, assim, destinado a qualquer gênero, mas, assim, compartilhável. Como nota de saída, tem a bergamota, a pimenta rosa e a ameixa preta. É nota de coração orquídea, é de anila, jasminha egípcio, tuberosa rica. E ele, que é a tuberosa dele, não vem aquela tuberosa assustadora, que muita gente que não gosta dessa nota pode rejeitar. Vem uma tuberosa até meio que escondidinha, não sinto muito a tuberosa nele, não. Tem também o Patioli, que eu sinto muito, sinto bastante, não sinto muito. Tem a baunilha quente, que eu sinto super. Também o sândalo cremoso. Cremoso é a palavra-chave desse perfume, não na saída, mas, principalmente, na evolução. Ele se torna um perfume bem cremoso, que me obriga a dizer que ele tem traços, assim, que levam mais pro caminho feminino do que do masculino. Eu também concordo que perfume não tem gênero. Conheço muitos meninos que gostam de perfumes doces, aqueles perfumes femininos mesmo, sabe? Que tem até aquele toque romântico. Eu tenho muitos amigos que usam e fica muito gostoso na pele deles. Então, realmente, perfume não tem gênero, mas eu acho importante a gente falar quando ele tem notas mais masculinas, que são aquelas notas mais secas, mais amadeiradas, ele pende mais pro masculino. E quando ele tem notas que levam mais por esse caminho olfativo de perfumes femininos. Eu acho importante a gente dizer isso, até mesmo pra quem vai comprar o perfume no escuro, ou quem vai comprar um decan, já sabe o que esperar desse perfume. Eu tô usando ele aqui desse lado, tô com um de cada lado aqui. Fica mais presente na minha pele esse toque cremoso da ameixa preta. Juntamente, eu sinto esse fundo floral que eu acho que seja da orquídea. Eu sinto bem a nota de orquídea. Um pouquinho de jasmin também. Mas é um perfume assim, é um floral doce, tá? Pra mim ele é um floral doce. Já viu o pessoal classificando ele como um perfume gourmand? Eu não sei, gente. Se eu consigo classificá-lo como gourmand. Ele é doce? Ele é doce. Mas eu não sinto um doce de comida. Um doce de coisas de comer, sabe? Um doce comestível. E o doce dessa ameixa preta. Eu tenho outros perfumes com essa nota de ameixa preta que realmente me remete a esse perfume aqui. Eu achei a fixação dele na minha pele muito boa. Ele dura mais de 6 horas, assim, na minha pele. E ele tem uma projeção legal também. Pra mim esse aqui é um perfume mais invernal, mais outonal, mais noturno também. Não é aquele perfume de você usar durante o dia, no super verão, no calorão. Não seria esse o caso dele, tá? Pra quem gosta de notas doces e cremosos, é a palavra-chave pra esse perfume é a cremosidade. Ele é muito cremoso, do início ao fim. Falando um pouquinho agora do Intimate Silhouette, ou Silhouette Intimate, que também tem esse frasco lindo. Olha a cor desse frasco. Vem escrito aqui, ó. Intimate Silhouette. É um frasco realmente muito bonito. Esse aqui, dos 4 perfumes que eu vou colocar aí na tela, que são os que eu já testei da marca Christian Siriano, esse é o que tem a saída mais alcoólica, tá? Que me assustou um pouquinho, assim, que ele chegou pra mim, que eu borrifei. Aí eu falei, hum, tem uma saída alcoólica, mas logo passa, assim, tipo, 5 segundos após, a gente já consegue sentir as notas, tá? Ele tem como nota de topo o gergelim, nota de coração jasmin, madeira de âmbar e avelã. Eu sinto bastante avelã. E tem notas de base o almíscar cachimir, baunilha do Madagascar e sândalo. Assim, eu sinto muito o sândalo, sinto essa coisa meio diferentinha do gergelim também, sinto a baunilha. Ele é um perfume, assim, quando ele chegou e olhando, assim, eu falei, nossa, esse perfume vai ser mega impactante, mega doce, né? Eu até esqueci do nome, Intimate, assim, o nome tem tudo a ver, tá? Ele é um perfume realmente mais intimista. É um perfume doce que eu consigo usar no calorão. Por quê? Porque ele não tem essa coisa de muita projeção, essa coisa de muito doce, não, ele não é muito nada, sabe? Ele é um perfume que veio muito equilibrado. Eu sinto, sim, as notas doce, ele é pra mim um perfume, um floral, assim, doce, sabe? Mas muito intimista, muito rente a pele, ó. Pra sentir ele, eu preciso chegar um pouco mais perto. Então, assim, em comparação com esse aqui, esse aqui, ele é mais discreto. Apesar de ser também um perfume doce, ele é mais discreto, não acho que ele lembra nenhum outro da marca. E pra quem gosta de perfume que exala mais, que é mais impactante, eu creio que vai gostar muito mais do People Are People, porque ele é bem mais Cheguei Chegando. Agora, pra quem gosta, e principalmente quem trabalha em ambiente fechado, gosta daquele docinho mais controlado, mais sóbrio, vai gostar do Intimate. Se você se interessou em testar algum desses, tem disponível em The Kent, está lá no site, Guia Uniche, que eu vou deixar linkado aqui abaixo. E tem, claro, o tamanho full size também lá no site. Faça lá pra conhecer, tem cupom de desconto que eu vou deixar aparecendo aí na tela. Se já testou, deixa a sua opinião aqui embaixo que eu também quero saber. E é isso, espero muito que tenham gostado da resenha. Um beijo, tá no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!